Se você é da Bahia, com certeza você já conhecia a Juliana Paiva. Se você é de outras regiões do Brasil, prazer, essa é ela. Agora como professora da Dança dos Famosos e está aqui para conversar com a gente. Olá, Juliana! Oi, minha, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Ai, que bom. É muito bom recebê-la aqui, tá? Obrigada pelo convite, amei, amei, amei. Vamos começar com o que todo mundo quer saber. Como está o momento, sendo professora da Dança dos Famosos? Então, Aninha, eu estou muito feliz. A gente estava conversando, eu e Lil, minha assessora, que é um trabalho de uma vida inteira, sabe? A gente vem batalhando, conquistando espaços, conquistando essa visibilidade. E graças a Deus, alcançamos um dos programas com o maior reconhecimento na dança do nosso país. Com certeza. Então, eu estou muito feliz. Está sendo uma experiência única, única, de verdade. É uma vivência... Está sendo uma vivência muito especial. E, com certeza, vai ser um aprendizado para a vida, sim. Com certeza. Você reencontrou a Aline Ramos, né? E ela também é professora, agora, na Dança dos Famosos. Vocês são duas grandes dançarinas aqui da Bahia. E eu quero saber de você o que você acha que pode fazer sozinha, o que você acha que o país pode fazer, o governo pode fazer, as emissoras podem fazer, para melhorar o acesso de dançarinos aqui da Bahia, de famosos aqui da Bahia, para o resto do país. Nossa, a gente está muito feliz. A gente só soube, inclusive, que as duas estariam lá quando a gente chegou lá, porque era um sigilo. A gente não podia contar nada sobre o programa. Eles pediram esse sigilo. Então, quando a gente se viu lá, a gente ficou eufórico, porque é um lugar ocupado muito por paulistas e cariocas. A gente sabe que existe esse núcleozinho lá, né? Então, ver duas baianas conquistando esse espaço, nossa, a gente está radiante, assim. É realmente uma quebra de anos de Dança dos Famosos, rotulado ali com professores sul, sudeste, né? E a gente está muito feliz e, com certeza, com certeza, a gente vai trazer ainda mais visibilidade para os nossos artistas aqui locais, né? Porque o trabalho feito, já existe um trabalho feito em cima da dança na nossa cidade, em Salvador. Eu, estando lá, vejo como os outros profissionais de dança de todo o país admiram muito o nosso trabalho, o nosso estilo de dança, a nossa forma de trabalhar e de falar. Porque eu chego lá, fico falando, todo mundo fica me imitando o sotaque. Então, eu sei que já existe uma admiração muito grande pelo trabalho que a gente realiza aqui. E, com certeza, a gente precisa de apoio de governo do Estado, sabe? De prefeitura, a gente tem uma escola aqui, que é a Fundação Cultural da Bahia, que eu já fui aluna, que realiza trabalhos maravilhosos com muitos jovens aqui, com gente que quer construir uma carreira mesmo na dança, quer se tornar profissional. Eles têm um curso profissionalizante de dança lá. Então, o que é uma coisa pouco divulgada, que tem pouco acesso, a gente precisa realmente que isso rode o mundo. A gente precisa que a nossa escola seja uma referência para o Brasil, não só para os baianos, sabe? Porque é uma escola muito rica em tudo. A gente traz a nossa cultura dentro dela. A gente tem aula de dança moderna, dança contemporânea, dança afro, balé clássico, hip hop, o street. Então, a gente acaba ofertando para o bailarino um milhão de possibilidades, um leque de opções de dança, para ele se encontrar, para ele se encaminhar na sua carreira. Então, realmente, isso precisa ser divulgado, isso precisa ser espalhado para todo mundo. E a gente precisa ter o apoio dessas pessoas, com toda certeza. É, e agora você no programa, nós com certeza já teremos mais, né? Com fé em Deus. Na segunda-feira, depois do programa, da primeira edição do programa, nós tivemos uma leve polêmica, um bafafá na internet, devido à nota que você recebeu, o seu grupo recebeu de um dos jurados, né? Você recebeu 9,3, os outros deram 9,8, os jurados artísticos deram 10. Então, eu quero saber, assim, primeiro, o que você achou da nota? Então, eu vou te dizer, sinceramente, eu acabei até falando isso numa postagem que eu fiz hoje pela manhã, que por ser um concurso de dança, né? Eu preciso realmente me preocupar com nota, porque é um concurso, se eu receber uma nota que não seja boa, eu não vou durar nesse concurso, certo? Mas, de todo coração, eu foquei muito no que foi dito pelos jurados. Porque, independente do 9,3, ele só me deu, né? Zebrinha, vamos falar assim, que eu amo de paixão, trabalhei muito tempo com ele aqui no Balé Folclórico. Então, a gente já tem uma relação. Não vou te dizer que eu entendi a nota dele, não sei, realmente não sei, foi a nota que ele quis dar no momento. Mas, assim, eu me apeguei muito ao que foi falado por ele e pelos outros técnicos, que eu também tenho admiração e muito respeito, assim como tenho para o Zebrinha, que é Carlinhos e Ana Botafogo, né? Então, são três jurados que só fizeram críticas positivas, só elogiaram e engrandeceram, sabe? A coreografia, parabenizaram muito nós, professores, porque a coreografia não foi só minha. A gente tem um grupo, fomos quatro professores que montamos. Então, nós nos preocupamos tanto com tudo que isso foi visto por eles. Nós fizemos os famosos serem os protagonistas da coreografia. Nós utilizamos o espaço, usamos passos fidedignos ao estilo. Então, tudo foi falado. E isso foi onde eu me apeguei, sabe? Realmente, eu tenho que respirar fundo, porque estamos num concurso. Cada jurado tem a sua forma de julgar. Então, foi a opinião dele no momento, mas em nenhum momento ele fez uma crítica negativa. Então, eu acredito que para ele, naquele momento, era nota suficiente para a gente, mas eu justamente me apeguei à parte das críticas à coreografia, que só foram críticas positivas, construtivas, e eu me apeguei a isso mesmo. E, graças a Deus, não nos comprometeu a passar para a próxima fase. Então, está tudo dentro do script. Nós conseguimos o nosso objetivo e agora zera tudo. Então, a gente não precisa mais se preocupar com a nota que passou. Agora são novas notas para a gente almejar. Com certeza. E como você analisa, o que é que você acha, a sua opinião, sobre esse movimento do público, de defender a sua equipe, de defender você? Foi muito parte do público baiano, realmente. Ah, fiquei muito feliz quando eu vi. Fiquei preocupada, né? Porque eu também tenho medo disso virar contra a gente. Minha primeira... Minha primeira... Eu primeiro me assustei, minha primeira reação foi assustar e parar para pensar, meu Deus, isso pode ser bom e ruim. Tem duas formas disso chegar, tanto no programa quanto no próprio Zebrinha, que eu acho que acabou também vendo que não foi muito legal devido a tudo que aconteceu. Então, eu fiquei... Acabamos levando a fama lá dentro, internamente, né? Do grupinho do Coração do Brasil. Porque todo mundo veio realmente defender a gente, falar sobre a nota. Então, a gente virou meio o grupo do Coração do Brasil. Todo mundo ficou muito acolhedor com a gente, assim. Tipo, não pensem nisso. Nem tudo está perdido. Calma, vai dar tudo certo. E realmente deu, sabe? A gente tocou, mas, no fundo, no fundo, dá ainda mais satisfação e realização com o trabalho realizado, sabe? Realização com o trabalho realizado. Pode ter ficado meio estranho, mas é porque a gente fica muito realizado com o que faz. Quando vê esse retorno das pessoas falando eles não mereciam essa nota, eles foram os melhores, foram os melhores, foi o que eu mais ouvi. Então, tipo, isso, para mim, como profissional, é o ápice de tudo. Entendeu? Se eu fiz com que as pessoas se encantassem com a coreografia, se emocionassem com o trabalho. Teve gente que olhou, que eu vi nos comentários, falou a gente não entendia quem eram os profissionais e quem eram os alunos. Porque vocês estavam todos numa sintonia, numa harmonia. E isso é lindo de ver. É isso que um profissional quer ouvir. Porque eu estou ali para fazer quem não sabe dançar, dançar. Se eu conseguir fazer com que eles, no meio da gente, dos professores, que têm toda a experiência, se camuflassem, meu trabalho foi feito com muito sucesso. Então, foi nisso que eu me apeguei. Os comentários me deixaram apreensiva, mas, no fundo, no fundo, eu só ouvi tanta coisa boa em relação ao nosso trabalho, que, depois que passa, a gente começa a relaxar um pouco mais. que a semana foi tensa, né? Porque poderia, sim, ser uma nota que comprometesse. Mas não aconteceu. Então, está tudo certo. A gente vira a página. Certo. Vamos deixar um pouquinho de lado esse período da sua carreira. E vamos para os outros. Certo. Eu anotei aqui... Eu já fiz de tudo. É tipo uma Barbie Profissões. Oh, meu Deus. Barbie Profissões. Arrasônia. Barbie Profissões. Adorei. Vou utilizar. Vou utilizar. Anota, Lil. Anota para a gente utilizar isso. Aqui. Já passou pelos maiores... Pelos balés das maiores bandas da Bahia. E, talvez, até de Salvador. Porque, em vez de sangar, a harmonia do samba são famosos no Brasil todo. Falei até de Salvador, mas é até do Brasil. Até do Brasil. Entendi. Como influencer, um milhão de seguidores. Mais de um milhão. São um milhão e duzentos, na verdade. Já foi apresentadora. Entendeu? E, agora, professora do Dança dos Famosos. Existe um próximo passo? Qual o próximo objetivo? Alguma coisa que almeje e ainda não chegou? Então, eu não sei lhe dizer se é uma... Almejar como uma nova profissão. Talvez não seja isso. Uma nova profissão. Seja mesmo dar passos maiores dentro do trabalho que a gente já realiza. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que trabalha duríssimo, trabalha ali, junto comigo, para realmente a gente alcançar esses espaços que a gente acredita que a gente merece, pelo trabalho que a gente faz. Então, com certeza, a vertente apresentadora vai crescer, com fé em Deus, porque a gente tem muitos projetos nesse segmento, nesse sentido. A gente ama, eu amo trabalhar com isso também. Então, é muito da minha verdade. Eu amo dançar, amo coreografar, amo ser professora, amo ser apresentadora, amo ser mãe de Fael. Então, são realmente, amo ser influenciadora digital, que é um trabalho que está vindo, que veio nesses últimos anos muito forte na minha vida. Então, juntando toda a dedicação que eu tenho no meu trabalho, pelo amor, pelo que eu faço, eu acho que a gente está começando a colher esses frutos. E que seja assim, que a gente colha mais e mais, que venham mais e mais trabalhos, que eu não me vejo sem trabalhar, minha filha. Não me vejo sem trabalhar. Se eu parar para pensar aqui, não me vejo sendo diferente, sabe? A gente já acorda, a gente já se fala todo dia, eu ali, com o Léo e com o Lio, um beijo para os dois, Lio está aqui, Léo não está. Um beijo, Léo, a gente já acorda, bom dia, o primeiro bom dia que eu dou é Fael e eles. E a gente se fala o dia inteiro, eu o dia inteiro tendo ideias, se programando para, planejando para, um milhão de projetos que a gente tem. Então, é realmente uma vida dedicada ao meu trabalho, sabe? A gente ama muito o que faz e com certeza a gente vai alcançar espaços aí que a gente não imagina. Por isso que eu digo, não é nada tipo, você imagina chegar ali, não sei, eu quero ir crescendo e alcançando mais espaço, fazendo com que as pessoas, mais pessoas conheçam o meu trabalho, eu não tenho um lugar que diga assim, eu quero chegar ali, não tenho. Eu quero alcançar o que eu puder, alcançar mais pessoas, fazer com que as pessoas conheçam o meu trabalho e se encantem com ele. Deixamos a meta aberta, quando chegarmos na meta, não é? A gente dobra a meta. Perfeito, é isso aí, Aninha, é bem isso. Você tem um estúdio de dança? Tenho. Live to Dance. Isso. E agora, você tá aqui, tá no Rio? Tô aqui, tô lá. Tô aqui, tô lá. Como é? Como tá essa agenda? Como você tá conciliando tudo? Pois é, em relação ao estúdio, eu tenho uma equipe de professores que estão comigo nessa empreitada da vida. Não é agora que eu tô começando a deixar de dar algumas aulas pra trabalhar fora, não. É porque agora tá com mais evidência devido ao programa, mas a gente sempre trabalhou viajando, sempre trabalhei, desde a época que eu trabalhava com as bandas. Então, eu sempre precisei de professores colados comigo nessa empreitada e eles estão junto comigo agora. Tem uma equipe de professores maravilhosos que estão me substituindo aqui. E eu tô aqui, tô lá. Então, eu tô lá, focada quando eu tô lá. Quando eu tô aqui, eu tô dando total atenção aos meus alunos também. Um beijo pra todos os meus alunos da Legitidense. E tá todo mundo, assim, eufórico com o programa, todo mundo ansiosíssimo, todo mundo fica assim pra mim, ai, pró, a gente quer que você chegue na final. Mas a gente também fica aqui arrasado que não tá tendo você todo dia. Eu digo, calma, é um pouquinho lá, um pouquinho aqui. E eles vão trabalhando com os outros professores aqui também, que são maravilhosos, eles também estão amando. Então, é construindo essa nova relação deles também com outros professores que tá sendo maravilhoso. Falando sobre estar aqui e estar lá. Como tá o coração, tendo que deixar Fael por aqui. Ah, nossa senhora. Não é fácil. Eu fico dizendo que o recorde que eu tinha ficado longe dele foram quatro dias, que foi um trabalho que a gente fez no Réveillon. Que eu fui pra Morro, a gente teve um evento lá pra cobrir. e foram quatro dias sem ele. Então, foi meu recorde. É, agora eu fiquei três semanas. Então, eu chorei os primeiros doze dias seguidos, entendeu? Mas, depois a gente começou a administrar isso. Ele passou por fases aqui também, não só eu lá, como ele aqui. Ele teve a fase de não querer falar comigo, teve a fase de querer me ligar o tempo inteiro. teve várias fases e eu só tinha que aceitar, né? Quando ele não queria falar comigo, eu ia arrasar, dar. Eu não queria, meu Deus do céu, acabou o dia pra mim. Aí eu respirava, focava no meu trabalho, eu tô lá por mim e por ele também, né? Tudo que a gente planeja e programa pra minha vida é pensando nele também. É a minha felicidade que eu sei que ele quer a minha felicidade. Então, ele, por tabela, tá sendo também muito importante em todo esse processo, né? Dá muito saudade, mas eu sempre conversei demais com ele, desde a barriga, eu converso com ele. Então, eu conversei que mamãe ia ter que trabalhar um pouco fora, mas que mamãe ia voltar e eu focava nisso, né? Mamãe vai voltar. A mamãe vai aqui trabalhar rapidinho e vai voltar. Você não se preocupe porque a mamãe não está abandonando você, não está largando você. A mamãe vai trabalhar e vai voltar. Você sabe que a mamãe ama trabalhar, né, filha? No livre, eu é, no livre, tia Lio, tio Léo, eu é isso, com tia Lio e tio Léo. Então, tipo, ele já sabe que a mamãe trabalha bastante. Então, ele só teve que entender que a mamãe vai trabalhar distante um pouquinho. Mas quando eu cheguei, minha filha, no programa, lá quando a gente acabou o programa, que a gente viu que passamos para a próxima fase, eu ia ter uma semana de folga. E aí, todo mundo, você vai ver seu filho, você vai ver seu filho. Era o comentário. Todo mundo que me encontrava, quando a gente saiu, já saí do palco chorando. Porque na hora que a gente recebeu a nota, que a gente calculou rápido na cabeça e disse, tá tudo bem, passamos, o povo começou a me olhar assim, você vai ver seu neném, eu vou. Aí a lágrima. Aí o outro, seu neném, você vai ver a mãe, eu vou. Eu assim, no palco já chorando e todo mundo comemorando junto comigo. que aí a gente, né, cria relações lá, todo mundo já sabia da existência de Fael. O Fael já me ligou na época dele querendo me ligar o tempo inteiro, ele me ligava no ensaio. Aí, às vezes, eu atendi assim, minha mãe, não consigo, porque minha mãe, eu falei, filha, me desculpe, ele tá aqui pedindo pra ele ver. Aí eu mostrava todo mundo, mostrava que eu tava no trabalho, aí ele ficava assim, atento, dava tchau, entendia, desligava. Mas assim, parceiraço da mamãe, entende tudo. Claro que a gente tá agora nessa fase adaptando que eu voltei, ele tá com medo de eu já ir, porque ele sabe que eu vou voltar, né, pra viajar. Então, ele já tá apreensivo, que dia será que minha mãe vai, então tá meio grude, toda hora chora, amiga, mas são fases, é um bebê ainda, né, e tá tudo bem. Assim, a mamãe tá buscando forças também, que não posso ficar essa manteiga derretida que eu sou normalmente, mas buscando forças que tá tudo bem. Lá eu foco muito no trabalho, então, realmente, é muita coisa, é uma tensão muito grande, é uma intensidade muito grande de tudo que a gente vive lá, porque é tudo em curto período de tempo. Receber a música num dia, coreografa no outro, no outro já tá ensaiando, já prova figurino no outro, é programa. Então, é tudo muito rápido e tudo depende muito da atenção do professor com o aluno. Então, é meu trabalho ali focado 24 horas. Então, também não dá muito tempo de eu ficar sofrendo. Eu pego o sofrimento da saudade, boto no bolso e foco no trabalho, que realmente faz toda a diferença o foco lá nesse momento. Então, são horas de dormir, na hora que eu acordo, dá aquela saudade, meu Deus, aí você lembra no meio do dia outra saudade, mas tá tudo certo, tudo administrável, eu tô lá por mim, por ele. E ele tá assistindo o programa, já falou a nota dele, porque com certeza ele é o jurado mais importante. Minha filha, quando falam aqui, a gente vai assistir mamãe na TV, diz que ele senta e não faz mais nada. Ele fica sentado assim, esperando, quieto, calado. Gente, preciso ver isso, eu preciso ver essa cena, porque meu filho quieto, calado, eu tô vendo assim, esperando a mamãe, pois diz que ele fica e fica louco quando eu apareço. E Luciano me chamou pra falar sobre no primeiro dia do concurso, valendo mesmo a fase de grupos. Diz que quando eu peguei o microfone pra falar que ele ficava a mamãe de Fael e a mamãe de Fael. Aí depois eu só recebendo as mensagens, os vídeos dele, a coisa mais linda. Linda demais. Mas ali com certeza o meu jurado mais, entendeu, preocupado ali com a mamãe é ele. Ai, Fael é adorável. Adorável, adorei, adorei que você falou isso. O Fael é adorável. Ninguém nunca tinha falado assim de Fael. O Fael é adorável, é um meio. Ele é mesmo, Aninha. Ele é adorável. Muito. E acho que principalmente porque você deu a oportunidade que seus seguidores acompanhassem a gestação e toda essa criação de Fael. Falando sobre o seu período de maternidade. A gente viu a postagem do videozinho com o nenenzinho desenhado na barriga. Esse vídeo é massa. Eu acho que assim, todos os seus seguidores acompanharam a maior parte das mudanças na sua vida. A gente viu você entrar nos famosos, a gente viu você mudar de banda, de balé. A gente viu tudo e acho que essa foi uma das mudanças mais significativas. Você sentiu a mudança do seu público porque eu tenho certeza que mudou. Mães mais maduras, crescendo e começando a seguir você no período em que você começou a apostar sobre sua maternidade. a vontade que eu estou agora de abraçar a Aninha porque eu estou vendo que ela é seguidora fiel, maravilhosa, linda. Que bom que você como muitos seguidores acompanharam tudo e eu sinto vocês acompanhando de pertinho mesmo, sabe? Eu faço ali tudo que eu publico não é pensando em mim. Eu estou publicando para vocês, para todas as pessoas que estão me acompanhando e que amam me acompanhar. Eu recebo mensagens diárias de como o meu bom dia faz diferença. Eu escolho música para dar bom dia tomando meu café na minha varanda. As pessoas falam por que hoje não teve bom dia no café na varanda? Qual a música que você escolheria hoje? Porque às vezes a sua música anima o meu dia. Sabe? Desde a época que eu dava bom dia com o fiel pendurado no peito de sutiã, descabelada, as mães julgam como eu me identifico com o seu bom dia. Então, assim, todas as fases realmente eu sinto que as pessoas estão ali comigo. conectadas comigo, real. E isso faz uma diferença no meu dia, porque eu fico querendo mostrar tudo mesmo para vocês. Porque eu sei que, principalmente falando da parte da maternidade, não é um momento fácil. Não é... A maternidade não são só flores. De forma alguma. E tudo que eu passei no meu Instagram para todo mundo acompanhar é justamente minha maternidade real. as pessoas me viram chorar. As pessoas me viram chorar quando eu precisei botar uma babá, gente. As pessoas me viram chorar em todos os processos que eu levo da minha maternidade. Vocês me veem chorar porque é isso. A gente fica a flor da pele, sabe? Os hormônios... Então, a gente lê o tempo inteiro durante a gravidez porque os hormônios vão fazer você ficar transtornado. Porque os hormônios... Quando chega, é muito mais do que você leu, é muito mais do que você imagina. Seu corpo se transforma, sua cabeça é outra, seu limite é outro, sua paciência é outra, sua vivência... Tudo é diferente naquela fase, sabe? E nada do que a gente fale vai fazer aquela pessoa entender realmente como é, porque cada um é de uma forma. mas já passa e já dá a entender que não é fácil. Então, eu vi muitas mulheres me dizendo, Ju, que bom te ver descabelada, sabe? Sem dormir, mostrando a dificuldade que é esse início porque muitas blogueiras falam... É tudo lindo, aparecem maquiadas todos os dias de manhã com um bebezinho arrumadinho de laço e está tudo lindo. Não é isso. E eu faço questão de sempre passar para vocês as minhas vivências reais, porque o meu negócio é assim, é tete a tete. Não tem negócio de maquiar as informações comigo, não. Todo mundo que me segue sabe que eu converso mesmo, falo tudo e jamais passaria pano para dizer que ai, a gravidez... Não, não faria isso jamais. Então, realmente, eu senti muita diferença nessa parte na maternidade de chegar muita gente para me agradecer por eu estar mostrando realmente a maternidade da forma que ela é, sabe? E a euforia quando todo mundo me viu grávida foi assim... Ah, esse vídeo rodou o mundo, né? Eu vi gente que estava fora do Brasil gravar vídeo igual, porque ai virou é... Tipo... Trend. Uma trend da época que engravidava gravava um vídeo com o desenho do bonequinho e foi massa isso, eu recebi muito vídeo, assim, com o bonequinho pintadinho, abrindo o casaco e revelando. E a música, a batida específica de anunciação. Quando as pessoas ouvem essa música mandam para mim. Não tem como não lembrar de Fael. Eu fico emocionada até hoje quando eu ouço isso e realmente eu ouço a música e o meu filho... Aí todo mundo ouve e fala ai, Fael... Então, não tem preço esse laço que a gente cria com os seguidores, com essas pessoas que estão me acompanhando. Realmente é uma coisa muito importante para mim. De verdade. Faz diferença na minha vida. Outro dia eu estava viajando de madrugada sozinha. Aí comecei a gravar um bocado de story. Aí falei ai, gente, eu nem me sinto que eu estou sozinha aqui porque eu sei que eu estou com vocês aqui também. Porque vocês estão comigo sempre na minha vida. Então, foi uma relação massa que eu criei com meus seguidores. Amo, amo que só venham a crescer mais e mais. É isso. E eu acho que é como você disse, é muito sobre a maternidade real. Sabe? As pessoas querem ver você dando bom dia com um faiolzinho pendurado. Entendeu? Não querem ver você arrumar o tempo todo porque elas se sentem representadas por você. Total. E você dá um afastamento se você finge que está tudo incrível. Jamais. Jamais chorar. Que as mães já saibam disso. Aí eu tenho uma última que aí agora é puramente sobre a sua carreira, sobre a sua história. Sim. Você já passou por várias bandas que eu falei sobre isso. Parangolé, Léo Santana, Harmonia, Ivete. Qual foi o show a apresentação que você olhou ao redor e pensou, meu Deus, eu faço parte disso? Rapaz, tiveram dois shows muito importantes para mim. Meu primeiro show com Ivete, nunca vou me esquecer, foi um 2 de fevereiro, um festival de verão. Quando eu era no parque, não é? Eu tinha 19 anos. Esse foi um show inesquecível por infinitos motivos. O Festival de Verão sempre foi um evento, um dos maiores eventos da nossa cidade. Então, eu sempre estava ali como público. E agora eu mudei a chave. Eu estava ali como artista. Então, no 2 de fevereiro, que é uma data muito significativa para a gente, nunca me esquecer que eu dansei com um vestido de um branco curtinho, de manguinha, com uma quantidade de colar no pescoço, o meu irmão, que eu levava porrada durante a coreografia. Todo mundo, Juliana, eu digo, esqueça, está muito especial para mim isso aqui, para eu me importar com colar. Mas eu nunca me esqueci até das lapiadas que eu levava do colar na cara. Então, realmente foi um dos shows que me marcou super, 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 super. E um outro show foi também, com a Ivete, foi a gravação do DVD dela na Fontenova. Eu passei esses anos todos com a Ivete, eu não gravei o DVD do Maracanã, porque eu estava dançando com o Netinho na época e eu não tinha como pedir liberação para gravar o DVD na época, era aquele ciúme de artistas. Aí eu não gravei o DVD do Maracanã, eu não gravei o DVD do Madison, porque foi um novo coreógrafo montar as coreografias e ele levou um novo balé. Depois eu aprendi o show inteiro para fazer a turnê, mas não saí da banda por isso. Eu não gravei o DVD. Então, quando teve o DVD da Fontenova, eu já estava assim, vai acontecer alguma coisa, eu não vou gravar também. Nunca gravo. Eu estava lá e na hora que a gente estava na reza, o coreógrafo falou para mim, eu sei como é importante para você estar aqui, porque você está aqui há 10 anos e na hora dos DVDs você não está. Então, foi um DVD muito emocionante para mim, muito marcante, foi um trabalho lindo. Jaique coreografou com o Dani Pena, um beijo para você. E foi assim, emocionante, esses dois shows são super marcantes para mim. É isso. Muito obrigada por vir aqui conversar com a gente. Eu que amei, tenho certeza, amei as perguntas. Ninguém nunca tinha me perguntado sobre um show super marcante e só de lembrar eu me emocionei. Muito obrigada por essa lembrança também. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Por favor, curta, comente, dê sua opinião. Isso mesmo. Muito obrigada por assistir. Beijo e até a próxima. Beijo, gente. Obrigada mais uma vez. Beijo,